Já vimos como é importante para uma economia gerar superávites primários. E agora veremos como que o governo administra e registra os seus recursos no orçamento. Atualmente a maior parte da dívida pública que vence é paga com uma nova dívida, o que é chamado de refinanciamento ou rolagem da dívida. Ou seja, o governo vende títulos públicos em mercado e usa o dinheiro arrecadado para pagar os títulos que estão vencendo, trocando uma dívida velha por outra nova. É o orçamento anual do governo que define de onde sairão os recursos para pagamento da dívida, se por meio do refinanciamento ou por meio de outras fontes, como receitas financeiras e arrecadação de tributos. Para ilustrar, vamos imaginar dois países, cada um deles com uma dívida de 100 milhões, com um custo de 10 milhões por ano referente aos juros. Os dois países decidem pagar a conta de juros com superávites primários e amortizar o restante por meio de refinanciamento. No entanto, o prazo de refinanciamento dos países é diferente. A dívida do país A vence em janeiro e é refinanciada por um ano. Assim, ele deverá registrar no seu orçamento 10 milhões de despesas com juros e 100 milhões de despesas com amortização da dívida. Do lado das receitas, haverá o registro de 100 milhões em empréstimos para refinanciamento. A dívida do país B também é paga em janeiro, mas é refinanciada a cada seis meses. Assim, o governo toma o empréstimo que vence em julho e, quando esse vencer, ele toma outro para janeiro do ano seguinte. O orçamento desse país vai registrar 10 milhões de despesas de juros, como o do país A, mais 200 milhões em amortização da dívida, sendo 100 milhões para o pagamento de janeiro e 100 milhões para o pagamento de juros. Do lado das receitas, também haverá 200 milhões, referente aos dois empréstimos feitos para a rolagem da dívida. No final, os dois países terão situações financeiramente idênticas. Nenhum país gastou mais do que o outro com dívida, mas os registros em seu orçamento serão diferentes. Quando comparamos as despesas da dívida pública com os gastos com outros setores, como saúde e educação, podemos ter a falsa impressão de que o pagamento da dívida consome a maior parte da arrecadação de tributos. Mas vamos lembrar do país B, que apesar do seu orçamento ter registrado valores maiores para o pagamento de dívida, na prática ele apenas tomou várias vezes o mesmo empréstimo. A despesa com amortização no orçamento terá como contrapartida, na maioria das vezes, os recursos levantados por meio da rolagem de dívida. Isso representa uma maior receita oriunda de empréstimos, mas sem representar o aumento da dívida, pois significa pagar uma dívida velha com uma dívida nova. Então, analisar o orçamento do governo olhando só para as despesas com dívida, sem separá-las entre amortização e juros, pode enganar. Para uma análise correta, devemos não só olhar o lado das despesas, mas também a origem dos recursos que cobrem essas despesas. Legenda Adriana Zanotto